Vem para... Ah, e... What the fuck? A coisa da tua prima... Ah, ah... Foi ele de uma bala. Cheio aí, montaste o garoto aqui. Pau, caí mesmo deitadinho na mesa. E o Oris é vindo uma gaiçada de vila, me entende? Tá calado de caralho, chupo-te já a picha, foda-se. Ah? Cala-te. As vezes parece burro, mano. Caralho... Caralho, então... Caralho, o quê? As vezes me amando a caminha, não tens, mano? Como é que sabes, já foste lá a medir? Oh, talvez eu ouvi a passar... Não vale, não. Ninguém foi amando a caminha, filho. É impossível? Não dá. Foda-se, pai, tu o quê? Não tens nada, ué? Foda-se. É só para ti. Tchau.